Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você. Você recebe a análise do seu caso no outro dia. As informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André, assisto muito os seus vídeos e confesso que te adoro. Você, além de lindo, é um profissional muito competente no que faz. Ô, minha querida, obrigado. Meu nome é tatatatá. Em 1996, eu conheci um homem casado e tivemos um relacionamento amoroso por dois anos. Mas ele teve que ir para outro estado para trabalhar. Na época, ele era sargento do exército e hoje ele é capitão. Durante três anos, nós nos comunicávamos através de cartas. E ele, sempre apaixonado, falava que não se arrependeu de ter me conhecido e faria tudo de novo só para estar comigo. Depois, perdi o contato com ele, pois ele viaja muito de um estado para o outro. Até que em agosto desse ano, quando ela me enviou o e-mail, tá? Eu estava vendo umas fotos na internet e vi a foto dele num quartel em Minas Gerais. Bateu uma saudade muito grande e eu liguei para o quartel e ele não estava mais lá. Comecei a fazer uma busca pela internet... É, bem... É, bem... Internet faz você descobrir... Faz descobrir um monte de coisa, nego. Ixi... Então, comecei a fazer uma busca pela internet com o intuito de achar o paradeiro dele. Depois de uma semana, descobri que ele estava num quartel no Paraná. Peguei o telefone e liguei e passaram para ele. Quando ele atendeu, eu falei quem era e ele falou que estava surpreso com a minha aparição, mas tinha gostado de falar comigo novamente. Ele me deu o e-mail dele e eu dei o meu e-mail a ele e começamos a conversar todo dia através dos e-mails. Ele falou que não quer me iludir e que somos somente amigos. Hum... Já... Né? Cortou, hein? Cortinho aqui, ó. Apesar de gostar muito dele, eu aceitei. E como todo amigo que confia no outro amigo, eu relatava tudo o que acontecia comigo para ele. No último final de semana, saí com um cara que eu conheci num site de relacionamento. No dia seguinte, fui dar bom dia para ele através do e-mail que escrevi para ele e aproveitei para falar da minha aventura amorosa na noite anterior, com alguns detalhes. Mas, ele ficou uma fera e falou que eu estava querendo provocar ciúme nele, mas que eu não significava nada para ele e que ele está muito bem com a esposa. Eita, pega! Eita que foi com a voadora no meio do peito, hein? Eu fiquei muito magoada pelas palavras dele, como se ele insinuasse que eu fosse uma vagabunda que saísse com o primeiro cara que encontrava. Por que que você achou que ele estava insinuando isso? Ou você, né, tem essa impressão? Porque assim, às vezes a gente tem determinadas coisas dentro de nós, e aí a pessoa fala uma coisa, dá uma cortada na gente, e a gente acha que a pessoa está insinuando uma outra coisa, né? Escuta, ele falou, o que você está dizendo aqui foi que ele falou que você estava querendo insinuar ciúmes nele, e que ele estava muito bem com a esposa, e que você não significava nada para ele. Eu queria que você me respondesse, essa atitude machista que ele teve comigo é amor ou orgulho ferido? Obrigado, amor, minha querida. Sério que você está achando que é amor? Meu bem, como assim amor, gente? Pelo amor de Deus, você cogitou isso? Porque assim, desde o primeiro momento ele falou, nossa, estou surpreso com a sua aparição, ou seja, escuta, como que essa louca me achou? Beleza. Aí você passa o e-mail, ele passa o e-mail, e aí ele diz claramente para você, ó, não quero te iludir, certo? Somos somente amigos. O que ele quis dizer com isso? O que ele falou agora para você? Ou seja, estou muito bem com a minha esposa, não vem querer confundir as coisas aqui porque não vai rolar. Aí, beleza, vocês ficam conversando, tá bom. Aí você manda um e-mail com detalhes, detalhes. Ou seja, ele me pegou, fez isso, fez sexo oral em mim, vai detalhando, entendeu? Aí eu peguei, fiz isso nele, fiz assim. Aí a gente fez uma posição assim. Talvez, minha querida, ele entendeu de fato que você estava querendo provocar ciúmes nele, ou que você estava querendo, na verdade, também provocar tesão nele. Tem essa também, né? Então, eu não vejo nem como... Amor está descartado desde o primeiro e-mail. E não vejo nem como orgulho ferido também, não. Não vejo como orgulho ferido. Eu vejo um cara que, tipo, Nossa, ela está querendo fazer ciúmes de mim, falando isso? Nossa, que sem noção. Eu interpretaria dessa mesma forma. E também não considero que é uma atitude machista, certo? Ele simplesmente colocou você no lugar que ele achou que deveria colocar. Sinto muito, minha querida. E quem me acompanha sabe que eu não tenho nada de machista. Pelo contrário, vivo quebrando com atitudes machistas aqui. Mas, sinceramente, minha querida, às vezes é fácil a gente rotular de machista. Sabe? É igual, às vezes, a mulher que se sente ofendida porque o cara não quis sair com ela. E ela fala, ah, é viado. Ela, na verdade, está reproduzindo uma atitude machista, né? Porque parte daquele princípio de que o homem tem que sair com a mulher. Não tem, porque senão ele não é macho o suficiente. Então, aqui, me parece que não tem nada a ver isso aqui, não. Não tem atitude machista. Certo? Ele interpretou que você estava querendo provocar ciúmes nele, detalhando, fazendo... Tipo, nossa, que nada a ver. Para que isso? E simplesmente colocou você no lugar. Tipo, ó, você está querendo fazer ciúmes para mim? Eu estou muito bem com a minha esposa. E você não significa nada para mim. Pode ter sido um pouco grosseiro. Certo? Você não significa nada para mim. Mas não deixou de ser verdadeiro. Porque, de fato, você não significa mesmo. Vocês tiveram uma coisa lá atrás, o cara saiu, seguiu a vida dele, foi para um estado, foi para outro, não sei o quê. Vai saber quantos anos já se passou, né? Olha, passou, hein? Porque em 1996 você teve um caso com ele. Então, quer dizer, passou tempo mesmo, mais de 20 anos, porque você me mandou um e-mail em 2017. Então, 96, 2006, 2016. Olha o tempo que passou. Então, quer dizer, você acha que você significava alguma coisa mesmo depois de 21 anos? Não significava nada mesmo, minha querida. Então, realmente, repito, ele pode ter sido um pouco grosseiro, mas não deixou de ser verdadeiro. O que ele falou não deixa de ser verdade. Então, meu anjo, sinto muito, mas não tem amor, não tem orgulho ferido, né? Tem você iludida. Isso tem. Tem você iludida e aí você está ofendida porque a sua ilusão foi quebrada. Isso tem. A gente, às vezes, se sente ofendido porque a nossa ilusão foi quebrada. É a hora que vem por terra. Mas a gente tem que enfrentar. A realidade está aí. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.